Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais um projeto em colaboração com outras youtubers. Todas nós moramos na Europa, eu moro aqui na Espanha, na cidade de La Coruña. Meu nome é Jaira, seja bem-vindo, quem está chegando agora no meu canal. E o nosso objetivo hoje é fazer um jantar para duas pessoas, gastando apenas 10 euros. Eu estou indo no supermercado agora, fazer as minhas comprinhas, já levo vocês. Se terminou de ver meu vídeo até o final, vai no box de informação que tem o link do canal de todas as meninas participantes. Vamos lá! Vou levar esses tortelini, que custa 2,52 euros. Vou levar esse de ramon e queijo, que a Anja prefere. Vou levar esse queijo aqui, é mental, para gratinar, que ele está aqui na promoção 1,14 euros, 200 gramas. Vou pegar aqui um molhinho de tomate, custa 35 centavos esse daqui. É de uma nata, um creme de leite, 42 centavos. Vou levar um leite, 60 centavos. Olha só, aqui eu tenho 4 pãezinhos por 79 centavos, é só assar em casa. E de quebra, sobremesa, vamos levar essa panna cotta, que a gente ainda tem alguns centavos e dá para levar. Agora vamos para casa cozinhar. Bom, gente, aqui estão as minhas comprinhas. A notinha está aqui com tudo marcadinho. Inclusive, ó, o meu valor total deu 8,76. 8,16 mais 60 centavos desse tomate que eu comprei no outro supermercado aqui, porque eu esqueci de comprar lá. Então, o tomate não vai estar aqui nessa notinha, certo? Como vocês viram lá no supermercado, eu já fui mostrando as coisas e os preços. Tomate e cebola, a gente normalmente já tem em casa, né, isso daqui. Mas, como estava faltando aqui para essa semana, porque sobra de uma semana para outra, eu comprei. Então, aqui é o tortellini, o queijo emmental para gratinar, o molho de tomate, pãozinho para acompanhar, tomate e cebola para o molho de tomate. E aqui é para sobremesa, é uma panna cotta, um creme de leite e um leite, que não tinha a embalagem pequenininha. Só vou usar um pouquinho desse, mas eu trouxe ele inteiro. Bom, gente, eu vou começar preparando a minha sobremesa, porque ela precisa ficar mais ou menos umas 2 ou 3 horas antes de servir na geladeira. Normalmente, nem todo mundo toma sobremesa depois do jantar, né? Normalmente é mais depois da comida, de meio-dia, mas como hoje é um sábado, então a gente vai se dar esse capricho de comer uma sobremesa, que é super facinho de fazer. Panna cotta é como se fosse um flan com uma caldinha. Vou fazer conforme as instruções aqui da caixinha, tá? Que pede para acrescentar 250 ml de leite e 250 ml de creme de leite. A panna cotta colocamos nesses moldezinhos e levamos para a geladeira, e na hora de servir é só desenformar, como se fosse um flan ou um pudim. Só que hoje eu não vou usar aqui elas, eu estou usando essas taças aqui, ó, uma taça normal dessas de vinho, pode ser também. E eu já estava esfriando aqui, sem parar, e deixar numa temperatura que eu possa colocar aqui dentro, tá? Agora eu vou levar para a geladeira, até a hora de servir, para tomar consistência. E antes de servir, eu coloco essa caldinha que vem aqui dentro, já na embalagem. Agora eu vou começar com o molho de tomate. E depois eu vou levar para a geladeira, eu vou levar para a geladeira, e eu vou levar para a geladeira. E depois eu vou levar para a geladeira, eu vou levar para a geladeira. E depois eu vou levar para a geladeira, eu vou levar para a geladeira. Olha só, a panna cotta já está firme, vê como que ela fica. E eu vou colocar agora aquela caldinha que vem nesse pacotinho, ó. Como também eu posso usar uma geladeira, dessa aqui de fruta, que eu já tenho em casa. Essa daqui que veio é de framboesa, e eu vou colocar agora aqui um pouquinho dessa de morango, que vem assim com pedacinhos de frutas, ó, também. Vou colocar por aqui assim. É opcional. E aqui estão nossas sobremesas, viu? Super fácil e bem baratinho também, e saborosa. Bom, gente, aqui está a minha mesa posta, com o nosso jantar de 8,76 euros. Eu coloquei aqui os lugares assim, ó, na diagonal, para mim, e outro para a Angela ali. Porque eu gosto de ficar aqui desse jeito assim. Eu acho que a distribuição assim, é para duas pessoas, ficou bem legal, né? Eu coloquei aqui uma passadeira, e aqui um joguinho americano, né? Aqui eu coloquei as tostadas para entrante, né? Com queijinho e tal, aqui está o vinho. É, a princípio eu pensei em colocar aqui os castiçais, mas, como vocês estão vendo, ainda está bem clarinho. Olha só, gente, o dia está claro. Olha, já são agora 8h37 da noite, então está bem claro. Então, por isso que eu decidi não colocar os castiçais, né? Aqui já vamos jantar agora. Coloquei essa flor aqui, que é uma flor de verdade mesmo, uma flor que eu já mostrei aqui, preservada. E aqui está a nossa pasta, que é o tortellini, está quente. Eu coloquei no forno para gratinar. E aqui, ó, tem um pãozinho para acompanhar, não é? E não é falta de educação aqui, colocar o pão diretamente assim na mesa, tá certo? Aqui normalmente a gente coloca. E ficou assim, olha aí, ó, que legal que ficou, né? Viu, gente, que dá sim para a gente fazer um jantazinho bem gostosinho para duas pessoas, ó, gastando muito pouco. Vocês viram que eu nem atingi o valor total de 10 euros, né? Como eu havia comentado. Mas também eu não coloquei na minha continha esse vinho, que vocês viram aqui na mesa. Mas aqui a gente consegue comprar um vinho bom por 3 euros, 3,50 euros. A gente compra um vinho muito bom aqui, que a gente já comprou várias vezes aqui em casa. E não precisa vocês ficarem aí, ó, martelando a cabeça, fazendo grandes incrementações. Vocês viram que eu fui lá no supermercado, comprei uma pastinha semipronta, fiz, ó, um molhinho ali rapidinho. E a janta tá aqui. E saborosa para eu aproveitar esse momento aqui com o meu marido. Façam vocês aí na casa de vocês, para o marido, para o namorado, para o noivo, para o amigo, para uma amiga. E aproveitem e desfrutem desse momento. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like para mim. E vão agora lá no canal das meninas, para ver o que foi que elas fizeram por lá também. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa gostosa. Beijo para cada um de vocês. E até o próximo vídeo logo mais. Tchau! Tchau!